Bora Júlio Iglesias e Júnior, sai da chuva Sai da chuva moleque Sai da chuva moleque, você vai pegar esfriadozinho nesse teu narizinho Júlio Iglesias e Júnior Eu não tô dizendo moleque, entra pra casa Chato Entra pra casa Entra pra casa Todo espirrado moleque Júlio Iglesias e Júnior, vai desejar o Feliz Dia das Mulheres pra tua avó Você que? Bora Júlio Iglesias e Júnior Nossa Tá crescendo e tá ficando rebarbado, né? O que é? Pô, do Pento Batão Não assiste nenhum vídeo Ai, como que eu me trato? Como que desejo?